oi 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 pessoal tudo beleza eu sou Karina e eu sou Sofia e tá começando mais um graças a Deus como vocês estão vendo na descrição do vídeo nós teremos nival mix parte de promoções de brinquedos dia das crianças e é isso gente você caiu aqui de paraquedas não esqueça do que Sofia não esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal ativar o sininho do vídeo novo com parte do livro com os amigos e também no nosso Instagram arroba que canal e é isso gente estamos fazendo a entrada do vídeo aqui de noite já correndo para não deixar vocês sem vídeo hoje então sem mais enrolações sem mais delongas roda a vinheta então bora lá para mais um vídeo no canal e hoje eu vim trazer o que gente novidades aqui de dia das crianças na nival mix já comecei com preço bom gente 99 90 essa baby moranguinho olha que fofura gente vou falar para vocês dia 12 e dia das crianças né então não tem porque você dá uma desculpa mas tá muito caro aqui tem preço bom gente nival mix em São Miguel Paulista tem a marcha também que a marcha e o urso a criançada ama a gente tem presente tanto para menina quanto para menino para nenenzinho também tem várias e muitas novidades gente olha essas baby a life gente 79 99 e essa de unicórnio 99 99 gente olha tá aqui gente porque tá muito barato gente preço bom é assim e aqui na nival mix você parcela também seis vezes gente seis vezes sem juros você consegue parcelar então dá para comprar presente para a criançada aí tranquilamente 169 essa aqui de maquiagem arrumar cabelo olha que bonitinho tem da Ariel tem da Rapunzel gente que maravilha lindas eu fiquei apaixonada 149 99 essas aqui gente 169 era de cima então a sua princesa aí vai amar esse presente gente esse setor aqui eu fico até às vezes não querendo passar porque eu sou apaixonada por princesas né da Disney aí chego aqui tem a Barbie olha que linda essa Barbie gente apaixonada estou eu amo essa parte de Barbie né e ela sai precinho gente 109 reais gente para com isso a nival mix ela arrasa nos preços tem muita coisa linda então vem para cá se você não conhece a nival mix de São Miguel Paulista o endereço vai estar no comecinho do vídeo quando eu falo com a Sofia e também na descrição do vídeo gente domingo agora eles estarão abertos também para vocês fazerem a compra de vocês o dia das crianças então não deixe para cima da hora né em cima da hora não dá certo gente vai chegar lá não vai ter os brinquedos com precinho top e eu aconselho vocês irem antes do dia das crianças viu gente não vai ser a loucura venha conhecer essa loja que eu sei que vocês vão amar porque tem muita coisa linda olha de qualidade né gente qualidade lá as meninas vão te atender super bem chega lá falou olha eu vi lá no Facebook e canal que essa boneca tava tal valor vim aqui gente é tudo de bom eu vou rolar um pouquinho desse vídeo para vocês conferirem as lindezas de presente dia das crianças aqui na nival mix bora o que você vai fazer eu não quero ser a pessoa que só continua a procurar você baby mas você sabe que é verdade eu não sei como as outras e ó o Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Olha as armas da Nerf, né, Sofia? Nerf. A criançada adora. Tem Nerf de água, tem Nerf de dardo. Tem vários, ó. R$99,99. Gente, e vou falar pra vocês que eles ainda facilitam. Pra você que tem um cartão de crédito aí e quer parcelar. Porque tem bastante criança aí, gente. Seis vezes sem juros aqui você encontra na Nival Mix. Não esquecendo de quando vocês forem lá e falarem, olha, eu vim aqui porque a Karina do Que Canal falou o que é qualidade, preço baixo. Você encontra aqui, gente, na Nival Mix. Você pode chegar lá e falar. As meninas vão te tratar super bem, super atenciosa. Vão te dar sua dúvida. Se você estiver procurando uma coisa específica, lá também tem. E lá não é só parte de brinquedo, viu, gente? Tem parte de eletrônicos, tem parte de coisas pro lar. Tem muita coisa nessa loja, gente. Muita coisa nessa loja. Olha os super-heróis, gente. Olha, eu amo super-herói também por conta do Gui, né? Tem a bicicleta pequenininha, né? Pra criança que tá aprendendo agora, R$2,79,99, gente. Preço não tá bom? Tá ótimo. Maravilhoso. Lembrando que a Nival Mix fica em São Miguel Paulista, tá? Essa aqui é de São Miguel Paulista. Ele tem outras lojas. A Nival Mix tem outras lojas aí. Mas essa específica aqui é em São Miguel Paulista que eu tô gravando pra vocês, tá, gente? Uma loja super-completa. O endereço... Cadê o endereço, Karina? Vai estar na descrição do vídeo com a forma de pagamento, horário de atendimento. Lembrando que domingo agora eles vão estar abertos por conta do Dia das Crianças. Então não fez as suas compras ainda das crianças. Bora deixar as crianças felizes, gente. Bora lá na loja fazer a sua compra e fazer a sua criança feliz aí nesse Dia das Crianças Maravilhosos, gente. Eu amo esse mundo de criança, né? Então eu sou uma pessoa assim meio... Como se fala, Sofia? Meio difícil de falar, né? Eu adoro esse mundo que eu queria tudo. Eu queria motoquinha. Eu acho que eu não tive infância. Minha mãe falou assim, eu não tive uma infância não, viu? Ó, piscina, gente. Olha, eu tenho uma lembrança com piscina, assim, que eu chegava da escola. Minha mãe enche a piscina até a boca, assim, gente. Eu já chegava e já queria nadar. E olha, são memórias que a gente guarda no coração pra sempre. Criança, assim, tem memórias, assim, que a gente guarda, que é muito bom. Olha essa luvinha de box, gente. Que bonitinha. Se eu não me engano, tava R$39,90. Aí, R$39,90, gente. Algumas coisas eu lembro, tá? Eu tenho memória de Dori, porém, algumas coisas eu lembro, sim. Tem inúmeros presentes pra você presentear a sua criança aí, ó. R$38,99. E aqui parcela em seis vezes, né, gente? Essa é a parte boa aí, pra quem tá um pouquinho apertado esse mês aí. Ai, não consigo a parcela, gente. Bora viver. Bora aproveitar a vida, né? A gente coloca e paga depois. E é isso aí, né? Correndo atrás. Lembrando que o nome da loja é Nival Mix, tá? Em São Miguel Paulista. O endereço eu vou deixar certinho nos comentários. Aqui, comentário não, gente. Ó, tô ficando doida já, né? Vou deixar pra vocês aqui o endereço certinho. Na onde, Sofia? Na descrição do vídeo, tá? Então, fiquem aí. Olha, gente, esse fone de gatinho que eu sorteei aqui na live. R$49,99. Tem preto e rosa. Então, tem pro menino e pra menina. Fone Bluetooth de gatinho com a orelhinha que pisca. Top. E assim que você entra na loja, gente, já tem várias promoções de brinquedos aí. Então, já peguem a de vocês. Peguem a criança, levem lá. Ou se você prefere fazer, é uma surpresa também. É ótimo, gente. Eu gosto mais surpresa, né? E eu sei que as crianças vão amar, gente. Ó, nem respirei. Uh! Respirei agora. O vídeo já vai terminando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse miniture aqui na parte de setor infantil, né? De brinquedos aí pro dia das crianças. Bora presentear nossas crianças, gente. Fazer eles felizes, ó. R$ 79,99 o banguela, né? Dos dragões. Como matar o seu dragão. Como que é, Sofia? É como ensinar o seu dragão. É. Como treinar o seu dragão. Gente, eu fiquei apaixonada nessa geladeirinha. R$ 129,99. Então, tem várias geladeiras. Me lembrou muito quando a Sofia era pequenininha, gente. Brincava tanto com ela. Nossa senhora. Agora tá meio adolescente, né? O negócio agora é dividir as maquiagens com ela. E o vídeo vai terminando por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Então foi isso! Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu... Like. Chuva de... Like. Chuva de like. Assim o YouTube inteiro estão gostando do vídeo. Fazendo com que ele compartilhe com mais pessoas. Trazendo mais pessoas aqui pro nosso canal, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse tour da Nival Mix. Uma loja maravilhosa. Aconselho muito vocês irem lá. E é isso. Um Mega Master beijo. Fim com Deus e... Até o próximo vídeo. Tchau!